Fala aí, galerinha! Tudo bom? É isso aí, gente. Olha só. Eu tô aqui dentro do Ceasa. Eu tive um pequeno intervalo entre 4h30 até as 6h, mais ou menos. 6h, a gente volta à batalha. E aí eu aproveitei pra dar um pulinho aqui, ó. No Rio Atacadão, onde você encontra tudo mais em conta. Eu aproveito que eu tô por aqui, gente. Venham comprar água. A minha água, que eu uso em casa aqui. Você imagina que perto de onde eu moro, uma garrafa d'água de 1,5 custam 3 reais. E aqui eu compro por 1,49. Opa, eu compro tudo aqui, gente. É engraçado que às vezes as pessoas ficam, Nossa, você faz o quê tanto dentro do Ceasa? Gente, o Ceasa não é meu patrocinador ainda. Mas eu espero que em breve venha a ser. Você pode dar uma olhadinha. Aqui você encontra tudo, tudo de bom. Aqui você encontra desde o material pra dentro de casa, até presentes que você pode estar oferecendo aí pra família inteira. Então assim, precisou de alguma coisa antes de ir na loja? Na cidade, na zona sul. Gente, dá uma passadinha no Ceasa. Tem que andar! Mas vale a pena. Eu tô aqui, ó. Nesse espaço, né? Essa rua que liga automóvel Uber junto com a Avenida Brasil. E você pode perceber que aqui dentro tem até posto de gasolina, ó. Ali, aqui, fica um posto de gasolina. Tá vendo ali? É isso aí, gente. Olha só. Eu vou ficando por aqui. Tá dando meu horário. Eu só tenho a agradecer. É o final de semana maravilhoso que eu tive. Dia de São Jorge. Comi muita feijoada. Ó, muita gente que fez a feijoada veio buscar tudo aqui, hein? É, aqui você encontra tudo. Tudo. Fruta, legumes, verdura, materiais para dentro de casa, materiais de limpeza. Tudo você encontra aqui no Ceasa. Gente, o Ceasa não me patrocina. Eu apenas passo por aqui. Quer dizer, não patrocina ainda. Mas em breve, quem sabe. Galera, fui! Tchau, tchau, tchau.